Alisson, é o filho do Ali. Oi Chico, bom dia. Aqui é o Alisson de Maceió. Oi filho do Ali. Dá uma opinião sua na minha situação, pra saber o que eu posso fazer aqui pra conseguir reduzir os custos. Eu tenho um carro 2010, ele bebe muito, faz o que? 11 por litro aqui na cidade e 12 na estrada. E tipo, tem a manutenção, tem nataria, ferrugem, que eu moro na beira da praia. E eu queria tentar conseguir reduzir os custos comprando uma moto. Eu sou uma pessoa que tipo, eu gosto de fazer aventura no final de semana, eu gosto de ir em uma trilha, pegar uma cachoeira, ou ir pra umas praias vizinhas. E também eu desloco do meu carro, vou pro trabalho e volto, é mais ou menos 20 quilômetros de distância. E eu queria comprar uma moto que pudesse me dar uma economia nessa questão. Porque uma aventura, por exemplo, que eu faço com um carro, e eu vou sozinho normalmente, eu gasto 100, 150, 100 reais de combustível pra ir e voltar. Aí é um custo muito alto e com uma moto eu ia fazer 40. E tipo, eu tenho 100 quilos, aproximadamente, 1 metro e 85. E eu queria saber qual moto você recomendaria, ou se é melhor consertar o carro, trocar de carro e tal. Uma das ideias que, uma das motos que eu tava me apaixonando era a Crosser. Só que hoje em dia a Crosser tá quase 23 mil reais numa concessionária. E tipo, fica muito inviável. A outra moto também que eu tô olhando é a NK 150. Só que ainda assim, no site ela é 17 mil, só que aqui na concessionária ela é 19 mil reais. Aí o preço ainda meio que salgado. Uma moto que eu tava de olho, que eu acho que seria uma moto ideal pra mim, é um pouco mais cara. Só que o problema que não tem a concessionária aqui na minha cidade, que é uma capital e não tem a concessionária da Dafra, é NH 190. Só que, infelizmente, sem a concessionária, a mais próxima é eu ir na Bahia ter que comprar. E tipo, eu compraria porque é uma moto que tem uma cavalaria boa, tem seis marchas. De acordo com o Biomotor, que é uma moto que parece grande, então o carro tem medo de se aproximar muito da moto. Isso daria um pouco mais de segurança. Só que, a questão dos custos, 19 mil reais, ou seria 20 e poucos mil reais em NH, é tipo, será que é realmente uma economia ou é um desperdício de dinheiro? Uma outra ideia que eu tava querendo também, podia ser comprar aquela Work, eu acho que é da Shinerai, eu não sei a marca, que é aproximadamente 10 mil reais. Só que seria uma moto bem fraca pra fazer as atividades de pilotagem pro trabalho e até mesmo fazer os rolês que eu queria fazer no final de semana. Mas me dá aí a sua opinião, Chico, por favor. O que você faria na minha posição pra conseguir economizar e ter um bem que possa agregar a sua vida e tal? Alisson, eu começaria a aplicar o dinheiro, a guardar dinheiro e fazer pacientemente uma aplicação todo mês até você ter condições de comprar uma moto nessa faixa dos 20 mil reais. Por que? Todas essas motos que você citou, elas não são motos pra rodovia, ou seja, pra fazer esse rolê que você quer no final de semana. Todas elas são motos urbanas. E por isso que eu ouvi com calma tudo que você falou, porque você é tipicamente o brasileiro que tá no carro e tá migrando pra moto e se assustou com os preços da moto. É basicamente isso que eu percebo na sua atitude. Você tá achando tudo caro. Então, é tá caro mesmo. Mas a gente que já tá no meio da moto, a gente meio que já entende que isso faz parte. A gente sabe que é caro, mas a gente sabe que é isso aí. Mas você que tá no carro e tá querendo migrar pra moto, você tá se assustando com os preços. Porque 20 mil reais é praticamente o preço de um carro. Você vai pagar 20 mil numa moto e que você consegue comprar um carro usado de 10 anos por 20 mil reais. Gente, eu vi o meu carro, o meu carro, tá? Eu tenho um carro muito bom. E o meu carro, eu já vi gente vendendo por 22 mil reais. Aí eu não sei como é que tá o estado do carro, tá? Eu vi lá no LX e eu disse, não, esse carro deve tá todo lascado, deve tá cheio de problema. Mas tá vendendo por 22 mil reais. Então, assim, tem carro, tem Uno, que você arraxa por 20 mil reais. Então, assim, o cabra que tá no carro e ele vê assim, putz, os caras tão vendendo moto de baixa cilindrada por 20 mil reais. E ele diz, cara, eu vou comprar um carro. É isso. Esse é o problema, entendeu, Alisson? As motos tão muito caras. Então, pelo que eu tô vendo, você não tá ainda numa condição financeira pra poder comprar uma moto. Você tá achando tudo muito caro. E é muito... você tá certo. Mas sugiro que você não compre nada agora. Eu sugiro que você guarde seu dinheiro. Ajuste o seu carro pra você poder usar. Enquanto isso, faça planejamento. Não adianta dizer, ó, junta um pouquinho, você dá entrada de 20%, se encalacra no financiamento. E aí você vai alcançar a moto. Não vou falar isso, cara. Sonho é sonho. Não vou falar isso. Você vai se ferrar, cara. Aí eu digo, paciência, foco, junta o dinheiro por 24 meses. É, velho. Dois anos. Dois anos. Observe o mercado. Vai botando dinheiro. Bota o dinheiro. Se em 12 meses você alcançar o preço de uma moto que você acha legal, compre. Mas uma moto com menos de 20 cavalos, que são essas que você falou, essas todas aí estão na faixa aí de... com exceção da Shinerai, tá? Crosser, NH300... desculpa, NH190. Essas motos que você falou, elas estão na faixa dos 14, 16 cavalos. Não chega nem a 20. E aí, pra pegar uma rodovia, tem que ser uma moto de 20 cavalos pra cima. Lander, FZ25, Twister, XRE. Então tem que ser acima dos 20 cavalos, cara. Porque aí você vai ter mais segurança na rodovia. Não adianta você pegar a rodovia com uma moto, uma Crosser, por exemplo, 12 cavalos. Tem gente que faz. Problema de quem faz. Eu não indico. A maioria das pessoas que vem aqui. Ah, comprei uma Crosser, preciso usar na rodovia. É muito fraca, tio Chico. Troquei. Troca 12 meses depois. E aí perde dinheiro. Então eu tô te falando com experiência, cara. Planeja, guarda o dinheiro. Aqui na descrição dessa live tem dois links. Banco Inter e Nubank. De graça. Baixa o aplicativo. Abre sua conta gratuita. Vai lá. Usando esses dois links que tem aqui. Bota o dinheiro todo mês lá. Faz um planejamento de 24 meses. Se em 12 você alcançar a moto que você quer, show de bola. Mas você tem que se planejar, cara. Não adianta também você pegar 30% do valor da moto e entrar no financiamento. Você vai pagar uma taxa de juros absurda. Então esse é o momento de observar. Você ainda tem que estudar mais o mercado de motos. É tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Não adianta pegar a moto velha. Você vai se ferrar. Não adianta pegar a moto muito fraca. Porque pro que você quer não vai adiantar. Então você vai ter que se planejar pra pagar 20 mil reais ou mais numa moto. Então observa. Em 24 meses, muito provavelmente teremos Bajaj aqui no Nordeste. Teremos mais opções. Você vai enxergar a moto da Royal. Tem muita moto legal aí na faixa dos 20, 20 e poucos mil reais. E você fazendo esse planejamento a longo prazo, você vai alcançar. Se você for um cara ansioso, aí fica à vontade pra você fazer a cagada que você quiser. Mas só alcança quem realmente planeja. Entendeu, Alisson? Então não recomendo você fazer nada a não ser guardar dinheiro, aplicar o dinheiro. Aplica o dinheiro, faça um planejamento de 24 meses. É muito chato ouvir isso. Mas é o certo. Eu tô te orientando da forma correta. Não faça nada agora. E arrume seu carro. Deixe seu carro zero. Eu tenho carro de 10 anos. Eu tô gastando uma pá de dinheiro. Por quê? Porque em 10 anos, eu não fiz essas manutenções de detalhezinho, tipo estético. Eu mantive meu carro mecanicamente impecável. Mas só que 10 anos depois, algumas coisas começam a colapsar. Então o que eu tô agora prezando? Parte estética, que eu nunca liguei muito. A mecânica sempre esteve boa. Mas a parte estética, eu tô começando a trocar algumas coisas. Pra poder me reapaixonar pelo meu carro, pra poder ficar pelo menos mais 10 anos. Entendeu? Porque comprar outro carro tá difícil. Tá difícil. Tá difícil.